Olá, crespos encaixeados maravilhosos dessa internet, eu sou a Lala e no vídeo de hoje nós vamos ter penteados para cabelo curto, cabelo afro, cabelo crespo, cabelo em transição capilar e espero que vocês gostem do vídeo, eu tô trazendo bastante informação sobre isso, porque eu procuro na internet, eu encontro, então eu decidi trazer pra vocês. O meu bebê está aqui hoje porque ele tava chorando e a minha mãe não tá aqui pra ficar com ele, então eu vou gravar com ele assim mesmo. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo, bora logo começar que eu não gosto de falar demais. Então meninas, eu já apareci com o cabelo dividido dessa forma, vocês vão dividir ele em três pedaços e o do meio vocês vão dividir em forma de triângulo. Eu usei esse gel de cabelo, mas vocês podem usar gelatina ou pomada fixadora, eu recomendo a pomada fixadora masculina, é muito melhor, o cabelo demora muito mais tempo com o penteado e não danifica tanto o nosso cabelo quanto o gel. Vocês passam dos dois lados pra quando vocês começam a trançar, não misturar o cabelo da trança com o cabelo da lateral. E aí eu já comecei a trançar. É muito fácil meninas, é só uma trança embutida normal. Se vocês não conseguirem fazer a trança, comenta aqui embaixo no vídeo, eu quero com twist, que eu volto pra fazer um vídeo de penteado com twist. Também é muito fácil, tá? Tenho certeza que vocês vão aprender. Olha, eu dividi esse em mais um pedaço, que vai ser a nossa trança mais fina. Vocês vão passar o gel e logo depois começar a trançar. São três tranças de cada lado e mais essa trança maior que é a do meio, tá? E a gente vai fazer isso em todo o cabelo. Essa daqui é a última trança. Reparem que eu fiz três tranças além da grande, tá? E dividi todas em forma de triângulo. E essa daí é a última. E a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, só que eu já vou aparecer com ele aqui pronto pra vocês, pro vídeo não ficar muito cansativo. E aí é só soltar a parte de trás que a gente prendeu e amarrar. Eu vou usar esse cadastro de sapato aí, porque eu sou chique e vocês podem usar o que vocês estiverem em casa. Eu já tinha passado uma vez o cadastro, né, ali pra segurar. E as tranças estavam pra fora, então eu comecei a puxar elas pra dentro. Vocês vão fazer a mesma coisa, gente. É só amarrar normal como vocês amarram sempre aí o cabelo de vocês. Depois que eu escondi a pontinha aí do nosso cadastro pra não aparecer, eu melei minha mão de óleo pra poder dar mais um volume no meu cabelo, né, pra ficar um cabelo mais alto. Ó o baby aparecendo ali, gente. Eu tenho dois filhos, então é meio complicado pra gravar vídeo. E agora a gente vai colocar alguns acessórios nesse penteado, né, meninas? Pra ele ficar mais bonito ainda. E aí E foi esse o penteado, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ensinado da forma que vocês tenham entendido também. Me segue lá no Instagram que vai ter muita coisa lá também que eu vou colocar. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo e até a próxima.